Fala galera, saudações rubro-negras, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho da história do nosso reforço de 2020, o atacante de 1,66m, Michael. Michael Richard Delgado de Oliveira nasceu dia 12 de março de 1996, numa cidade chamada Pochorel, com pouco mais de 15 mil habitantes no Mato Grosso do Sul. De origem humilde, Michael começou a jogar desde os 7 anos de idade, e aos 16 resolveu sair de casa e buscar uma oportunidade no futebol goiano. Chegando em Goiás, Michael jogava nos jogos de Várzea e ganhava apenas 20 reais por jogo. Do Goiânia fui mandado embora 4 vezes, do Vila fui mandado embora uma vez, do Aparecido fui mandado embora uma vez. Aí eu falei, porra bicho, e agora? Oh meu Deus, me ajuda! Sabe? E fui pro Monte Cristo. Ele conta uma história que em um dia ele jogou 5 partidas pra tentar conseguir o dinheiro e pagar uma conta de luz na sua casa que estava atrasada. Caso contrário, seria cortada. Em Goiânia, ele participou de várias peneiras, entre elas pro Vila Nova e Aparecidense, e foi reprovado. Já no Goiânia Esportes Clube, ele foi reprovado 4 vezes. Sem oportunidade, ele acabou se envolvendo no mundo do crime e das drogas, e foi ameaçado de morte 6 vezes. Em uma época bem antiga, tentaram me matar 6 vezes. E teve uma que eu estava na porta de casa, e veio, postou a arma, e o Brasil tremeu. Após esses acontecimentos, em 2016, Michel resolveu mudar de vida e procurou ajuda na fé. Começou a frequentar a igreja, e ele conta também que quando os amigos dele chamavam ele pra sair, ele dizia que não iria, que ele preferia ficar em casa lendo a Bíblia, e começou a fazer um propósito de orar todos os dias, 3 horas da manhã, para conseguir uma oportunidade. Em dezembro do mesmo ano, ele conseguiu ir para o Goianésia, clube de primeira divisão estadual. O Goianésia acabou sendo rebaixado, porém, Michel, com todo o seu talento, se tornou jogador revelação, o que atraiu os olhares do Goiás, clube que na época estava jogando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2018, Michel foi um dos principais jogadores a ajudarem o Goiás ao acesso à Série A, ajudando com 7 gols e 15 assistências. Em 2019, se tornou jogador revelação do Brasileirão, o que atraiu os olhares de diversos clubes, porém, em janeiro de 2020, foi anunciado como reforço do Flamengo, para a alegria da nação, e tem contrato firmado até 2024. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, e comentem aqui embaixo qual a história que vocês querem ouvir de algum jogador do Flamengo. Saudações sobre os negros e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho